Gente, vamos conversar sobre Quinodontas, o Dente Canino, de 2009. Esse filme, eu espero não esquecer nenhum detalhe, porque faz um tempinho que eu assisti e eu queria fazer esse vídeo e deixei passar o tempo. Mas o filme é um filme grego, todos os filmes gregos que eu vi até hoje sempre são bem estranhos, mas muito bons. Principalmente por serem tão estranhos, eles são muito bons. Mas esse em especial é bem bizarro, dá também uma agonia enquanto você está assistindo. E ele conta uma história de três adolescentes que moram juntos, a família tem três adolescentes. E na verdade no filme não parece três adolescentes, parece quase adultos já, não parece serem adolescentes. Mas então, já é meio confuso porque começa o filme e é legal assistir, eu acho, no idioma original. Isso é bem legal. Eu assisti no idioma original e foi bem diferente, assim. Não procurem ver dublado porque vai estragar um pouco, assim, eu acho, o entusiasmo do filme. E começa o filme já com eles escutando uma fita, assim, um gravador, né, com palavras. Mas tu começa a se questionar porque as palavras estão erradas. Tipo, ai, telefone, faca, sei lá, assim, celular, cebola. Eles mudaram completamente o sentido, os pais, né, para que eu acho a ideia, assim, que se eles saíssem de dentro de casa, eles falassem essas coisas ou ouvissem e não saberiam o que é, iam associar alguma coisa. Ou talvez ali mesmo o pai e a mãe conversando, se falassem telefone, eles não iam saber o que que era. E eles resolveram inventar um significado porque esses pais não deixavam esses filhos saírem de dentro do pátio, assim. Não podia sair de dentro do pátio a não ser que tivesse caído o dente canino. Só que, né, depois de assistir o filme eu pensei, assim, nunca que ia cair o dente canino. Só que os pais sabiam disso e os filhos esperavam chegar a essa independência quando caísse o dente canino. E só podia sair de casa, de carro, porque senão tu poderia morrer se tu pisasse no chão ali da rua, né. Então, é extremamente, assim, chocante assistir um filme que eles ficam ali num, tipo, um cativeiro, né. Nunca saíram de dentro de casa, imagina que horror isso. Só que as coisas começam a mudar de figura quando o pai deles, né, traz uma namoradinha, para o filho mais velho. E aí que o negócio começa a se complicar. Porque ele pensou, assim, nossa, meu filho já está na puberdade. Melhor do que ele fazer alguma coisa com as irmãs, eu posso trazer alguém, né, para fazer com ele. E então ele pagava uma da... ela era, tipo, uma porteira lá da firma dele, não sei. E ele pagava, não deixava lá ver onde ele morava, para só ir lá ter um ato sexual lá com o guri. E depois sair. Só que o guri nem entendia muito bem o que estava acontecendo, ele não sabia muito bem. Ele só queria fazer aquilo, mas não sabia nem o que era ou o que gerava. Eles eram completamente alienados. Só que como tinha essa mulher ali envolvida, claro que eles começaram a descobrir mais coisas do mundo, porque ela acabava contando uma vez ou outra para as meninas alguma coisa. Então ela começa também a chantagear uma das meninas, que eu acho que é a mais velha, porque nenhum personagem tem nome, é só mãe, pai, mais velha, mais nova e irmã mais velha. Só que tem nome a Cristina, que é a menina que vai lá fazer as coisas com o guri. Ela começa a chantagear e diz assim, se tu me fizer uma coisa, eu te darei outra coisa em troca. Então ela trocava favores sexuais, que a pobre menina não sabia o que se tratava, ela nem pensava que aquilo existia, ela nem sabia que aquilo ali era uma coisa sexual, ela nem sabia o que era sexual, imagina. Ela era completamente alienada, então a Cristina se aproveita disso para trocar uma tiara por algum favor que ela quisesse. E aquilo vai acontecendo, até que ela acaba sendo chantageada. E eu dei alguns spoilers aqui, mas não é nada, eu acho, muito grande, assim. No final que eu vou dar um spoiler maior, que eu vou avisar antes. E vai acontecendo várias cenas, assim, bizarras, e o pai faz com que eles acreditem em coisas muito estranhas, que tu começa a pensar, imagina isso, assim, que horror se isso acontece hoje em dia, uma pessoa ser tão louca, assim. E a mãe também entrava nesse jogo, assim, ela tinha telefone, mas ela não ligava, ela simplesmente guardava ali escondido, e quando precisava conversar com o pai, ela ligava, mas ela não saía de dentro de casa, assim, nenhuma cena ela saiu de dentro de casa. E agora eu vou para os spoilers maiores. Uma das coisas que eu fiquei, assim, muito impressionada foi que ele ensinou um comportamento de cachorro para não deixar os gatos entrarem ali, que os gatos eram assassinos sanguinários, e parecia realmente cachorros. E aí me fez pensar o que a mente humana é capaz de fazer, e o comportamento a chegar nesse nível de imitar um cachorro com tanta maestria. e parecia realmente um cachorro, parecia latidas de cachorro mesmo. E também, assim, a inocência das irmãs, porque elas, então, começaram a trocar favores entre elas, mas elas nem sabiam o que era aquilo, né? Mas a parte mais chocante foi quando o pai resolveu, então, não deixar que a Cristina ficasse mais ali, porque ela estava trazendo até fitas cassetes para a guria mais velha, e ela estava meio que virando a cabeça, já não estava entendendo muito bem que aquele mundo dela ali não estava muito certo. Então, ele pega e faz com que ela tenha relações com o irmão dela. Isso eu achei, assim, muito, muito bizarro, e mostra também o machismo que ali tinha, né? Porque, por que que só o irmão mais velho podia fazer alguma coisa, e as mulheres ali não podiam explorar esse lado, né? Então, esse filme também mostra isso, assim, eu acho que é uma crítica, além de tudo, assim, é uma crítica bem grande, assim, a tudo que a gente vê, e o machismo, o patriarcado, um monte de coisas que envolvem. Mas, então, o filme termina com uma mensagem, porque a irmã mais velha pensa, bom, se é só tirar o dente canino para eu poder sair de casa, eu vou arrancar. Tipo, dar um estalo ali na... uma lampadazinha na cabeça dela, e ela pensa, assim, sim, acho que é só arrancar meu dente que eu posso sair e posso viver o mundo do jeito que eu quero, do jeito que eu vi nas fitas. E ela começava a falar cenas, assim, repetir até do rock. Então, é, foi bem legal, assim, essas partes. E ela acaba arrancando o dente e se escondendo no porta-mala do pai dela. Ela se esconde lá, porque na cabeça dela, ela pensa assim, só pode sair de carro, mas se meu pai me ver, ele não vai deixar eu sair. Ela esperou, dormiu lá, até ele sair no outro dia, e todo mundo começou a enlouquecer procurando ela, né? Mas esse filme, assim, aí, no fim, tem o final, que aparece tudo preto, porque ela não conseguiu se libertar. Ela continuou naquela ideia que ela precisava viver daquele jeito, e ela não se soltou ali do... do porta-mala, né? Esse filme, realmente, assim, é muito chocante e mostra muito o lado do ser humano, assim, o quanto pode acontecer, o que pode acontecer. Na verdade, a gente nunca pode desconfiar do ser humano do que ele é capaz de fazer, porque, pelo menos, esses filmes nos mostram a criatividade de coisas que podem acontecer e que, realmente, vai saber se não acontecem hoje em dia, né? Então, é muito estranho. Tem até um programa no TLC que é de uma família, assim, que vive reclusa, que eles têm, eu acho que uns 4, 5 filhos, e eles nem sabem o que é a internet. Então, talvez, esse é um modelo mais atual desse tipo de cativeiro, porque o que... Por que os filhos não podem viver a vida normal, né? Por que os pais prendem os filhos sem internet, sem saber do mundo lá fora? Então, fica uma reflexão aí.